A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Pentecostes Diário Meditação Hoje trago para nossa meditação um versículo do finalzinho da Bíblia, lá no livro do Apocalipse, onde São João, ao encerrar ali praticamente o seu escrito, vem nos dar esta invocação bonita que precisa ser repetida pelos nossos lábios, pela nossa vida. Está lá no capítulo 22, versículo 17 do Apocalipse. Quem é a esposa de Cristo aqui nessa passagem? É a igreja. Somos nós. E o Espírito Santo, trabalhando em nós, que somos igreja, que estamos unidos por causa dEle, que opera, que concede todos os dons, nos leva a proclamar, a professar com a nossa vida, que nós esperamos a volta do Senhor Jesus. Ele, antes de subir aos céus, prometeu o Espírito Santo. A promessa se cumpriu, o Espírito age em nós, o Espírito está no meio de nós e nos leva a invocar incessantemente, de geração em geração. Vem, Senhor Jesus, vem ao nosso encontro e, por causa do Espírito que habita no nosso coração, nós, igreja, cultivamos a ardente esperança desse encontro. Do encontro definitivo com o Senhor, quando chegar o fim desse tempo, dessa terra, dessa realidade como nós conhecemos. É o Espírito Santo que nos prepara para esse grande momento. É o Espírito Santo que guarda e anima no nosso coração, no coração da igreja, essa esperança. Não sei se você sabe, mas o Papa Francisco convocou para o próximo ano, 2025, o Jubileu da Esperança. É mais uma ação do Espírito Santo para suscitar no nosso coração, em nós, igreja, essa esperança viva. De que o Senhor virá. De que em Cristo há para nós salvação. De que pelo poder de Deus, pela força do Espírito Santo, apesar de todas as adversidades dessa vida, nós podemos esperar um futuro, ou melhor, uma eternidade de realização definitiva, de alegria eterna, de amor perene, que jamais acabará, de reino dos céus, na nossa vida, onde nós participaremos do mistério da trindade. É o Espírito que nos prepara, é o Espírito que suscita no nosso coração, essa esperança. E eu te convido a, nesse momento, conduzido pelo Espírito Santo, clamar também. Vem, Senhor Jesus. Pentecostes Diário Oração Senhor meu Deus, hoje nesta hora, cheios do Teu Espírito Santo, queremos suplicar, venha ao nosso encontro. Vem ao encontro da nossa humanidade, tantas vezes desfalecida, tantas vezes fragilizada, tantas vezes abalada pelo mal que nos aflige. Mas em meio a tudo isso, Senhor, o nosso coração permanece na esperança. E nós queremos te pedir que, pela força do Teu Espírito Santo, essa esperança cresça. Essa esperança seja abrasada e nos sustente na caminhada da fé, na luta pela Tua vontade, no trabalho em prol do Reino de Deus. Para que, quando chegar este grande momento, o nosso encontro definitivo contigo, a nossa esperança seja realizada. A nossa esperança se concretize e estejamos, para sempre, unidos ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza até esse grande momento. Esperar o céu, sonhar com o céu, desejar estar para sempre com Jesus. Que tudo isso se torne realidade na nossa vida, por obra do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus, nos encontraremos de novo. E até amanhã, com a graça de Deus.